Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está em um cantinho de casa e o vídeo de hoje está muito especial, pois vai ensinar para você um adubo simples, plástico com coisas que você provavelmente tem na sua casa para explodir a produção do seu pé de morangos portanto, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica esse vídeo aqui é especialmente para você que está começando a cultivar morangos aí na sua casa e não sabe por onde começar, seu pé de morango está morrendo, está ficando com as folhas amareladas está ficando com as folhas manchadas, com manchas amarronzadas olha, pode ficar tranquilo que hoje além de ensinar esse adubo simples que qualquer pessoa pode fazer em casa que vai aumentar muito a produtividade do seu morango, você vai aprender também várias dicas para o cultivo dele para ele ficar lindo, maravilhoso e sempre cheio de frutos para você então, bora lá primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de um litro de água água da torneira mesmo, e nós vamos precisar de canela em pó, tá? canela é muito fácil você encontrar em supermercados até pela internet também aqui nós vamos utilizar uma colher de sopa de canela em pó antes de misturar aqui, a gente vai fazer um outro procedimento, tá? você vai colocar exatamente essa quantidade aqui, ó de canela em pó, e ela vai ter um papel fundamental no cultivo do morango que eu vou explicar para você aqui daqui a pouquinho então aqui agora a gente vai adicionar um pouquinho de água mas por que você não misturou primeiro? se você misturar a canela primeiro, ela dificulta para ser assimilada aqui na água quando a gente mistura assim, ó, fica muito mais fácil de você conseguir umidificar a canela e ela se integrar ao líquido então é só você misturar muito bem a canela tem fósforo, tem potássio tem cálcio, tem magnésio e tem vários outros nutrientes além disso, ela tem uma ação fundamental para afastar as pragas das folhas do seu morango vai ajudar a evitar a proliferação de fungos nas raízes e vai deixar sua planta saudável por muito mais tempo então vai ficar assim, ó aqui já está praticamente totalmente assimilado aí agora a gente pode colocar aqui o restante de água ok? vou aqui só misturar mais um pouquinho olha como é que fica muito melhor dessa forma, tá? e a cor do líquido, como é que fica bem bonito mesmo e a gente vai adicionar aqui que agora eu vou só colocar mais um pouquinho para a gente não perder essa grande quantidade de canela que está aqui perfeito a solução vai ficar assim você pode ver que a canela se misturou completamente, ó e o líquido ficou 100% marrom aqui agora, pessoal, você vai pegar aí aquele carvão mesmo que você compra em supermercado vai triturar ele, vai macerar ele e a gente vai utilizar apenas uma colher de carvão também e a gente vai misturar muito bem o carvão vai ser fundamental para o condicionamento do solo vai agir em cima do pH para deixar o pH mais saudável para o cultivo do seu pé de morango além disso, ele tem vários nutrientes que vão ser essenciais para o desenvolvimento do seu morango aqui agora, o último ingrediente que a gente vai adicionar esse aqui é o esterco curtido, tá? pode ser esterco de cavalo, de vaca o ideal é que seja curtido passou por um processo de secagem por 30 dias se você não tiver esterco curtido aí você pode utilizar também esterco de aves não tem problema é bom que o esterco de aves é mais rico em nitrogênio o esterco vai fornecer fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mobilidênio e vários outros nutrientes mas ele tem em pouca quantidade mas o que a gente quer no esterco, na verdade é a matéria viva dele que vai ajudar a decompor esses nutrientes e fornecer para a nossa planta de forma mais rápida e se você já está gostando aí do vídeo e dessa dica aqui não sabia de nenhum desses detalhes já comente aqui para mim eu não sabia para eu saber que você não sabia desses detalhes aqui também Márcio depois que você misturou bem qual que é a forma correta para você utilizar? é muito simples depois é só você aplicar ao redor da planta dessa forma que eu estou mostrando aqui para você então aqui a gente vai umedecer 100% o substrato e é claro que se você quiser você pode utilizar em outras plantas que você tiver aí na sua casa também inclusive flores que não tem problema nenhum vai ajudar bastante a despertar a floração também você pode usar em várias plantas na sua casa Márcio e eu tenho que repetir essa adubação aqui de quanto em quanto tempo olha você pode repetir essa adubação aqui de 30 em 30 dias pois tem todos os nutrientes que seu morango precisa para ele produzir muito e se desenvolver bastante outra coisa muito importante está relacionada à insolação o morango gosta de sol mas não gosta de calor portanto deixe ele em um local da sua casa onde tenha bastante insolação na parte da manhã as primeiras horas de sol do dia são as horas que o sol é mais frio não aquele sol tão quente após meio dia o sol fica mais quente então ele pega essas primeiras horas de sol do dia assim não vai queimar as folhas e vai ter o pleno desenvolvimento é muito importante que você regue o seu pezinho de morango pelo menos uma vez por dia sem encharcar o substrato e não molhe as folhas somente o substrato e para colher o seu morango é sempre importante você observar o fruto que tiver mais vermelhinho pois assim você vai saber o sabor real do morango super doce super suculento e muito saboroso gostou da dica? se você está aqui comigo até agora diga para mim nos comentários eu quero para eu saber que você gostou desse vídeo aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e comente aqui para mim o que você achou dessa super dica aqui então aquele abraço aí para você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau acabado de samoriar esse moranguinho aqui pessoal é muito simples que eu te ver em casa tchau 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 Obrigado.